Fala galera, olha onde é que nós estamos Eita, nesse grupo aqui em Vilhena Juntando e conhecendo os viajantes Aproveitando este excelente momento Nesse encontro não marcado Para deixar a nossa marca O nosso canal, um giro alto pelo mundo Eita, como ficou lindo Nesse motorhome que é do nosso amigo Todos aqui de Vilhena Vamos encontrar e conhecer o motorhomeiro Do nosso amigo Enio Apresento aqui para vocês O Fusca Todd Olha que lindeza, que maravilha Para quem ama carros antigos Olha que lindeza o Todd E aproveitamos também para deixar a nossa marca O nome do nosso canal Um giro alto pelo mundo Convido a vocês a conhecer essa belezura E ele tem algo especial Então eu convido a vocês a ficarem até o final do canal E vocês verão algo tão incrível Que fizeram nesse Fusca E aí E aí E aí E aí Observe essa alavanca que fizeram no Fusca, olha que incrível! Olha que bacana que esse casal do motorhomeiro proporcionou aos vilianenses, olha só que coisa mais linda, que maravilha! Aqui também encontramos um motorhome vilianense, a nossa Kombi Safira, também somos de Vilhena e olha só esse gigantesco motorhome vilianense, que maravilha! Nesse lugar fantástico e maravilhoso, aproveitamos para levar os nossos carros para fazer alguma manutenção, especialidade do viajante Enio e a nossa amiga Meire. E tem uma linda cachorrinha, gente, que eu estou apaixonada por aquela cachorrinha. E aproveitamos esse momento para nos reunir, conversar, trocar ideias e trocar experiências, maravilha! O tamanho desse motorhome, olha quem está dirigindo, olha, a mulherada que tem, tem esse aí de ir para a estrada aí, de pegar a panzinha, de pegar a micrinha, olha aí, tem que dirigir um grandão desse, igual essa aqui olha! E olha, olha! E olha, olha! Está vendo? Não é só homem que dirige não, a mulherada para dirigir, caminhão grande também! E isso é uma homenagem a todas as mulheres motorhomeira! Tá doido Tá saindo, velho Valeu, Dubai, obrigado aí, foi de bom Tchau Tchau Tchau